Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou Marques, quinta-feira, porra, dia de Vasco, caralho, voltamos! É hoje em rodada dupla, tá? É Vasco em dose dupla, é overdose de Vasco, e foda-se, é isso que a gente gosta. Então, antes da gente falar um pouquinho do Vasco, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem aqui o sininho, compartilhem com os amigos, vão lá nas nossas redes sociais, arroba ser Vasco oficial, o mesmo modo oficial é o O da Ser Vasco, então sigam a gente lá também, e no YouTube para que ele entenda a relevância do nosso canal, do nosso projeto, e aí compartilhe para cada vez mais gente, a gente continue crescendo, continue evoluindo, a gente queria agradecer muito a performance dessa semana, a gente fez a nossa live no início da semana, já falando um pouquinho dos jogos de hoje, e durante a semana, pô, a gente teve um retorno bem legal de números, pô, queria agradecer, queria agradecer aos membros do nosso canal que estão com a gente na resenha lá no grupo de WhatsApp, então torne-se membro também do nosso canal e participe desse grupo que é resenha pura, então queria agradecer a todo mundo. Estaremos mais tarde com a nossa live, né, e uma live então, uma live diferente, uma live especial, uma live que vai ser um pouco mais rápida, ela que vai acontecer ali entre Vasco e Boa Vista, né, o jogo que começa às 7h30 da noite, vai acabar ali por volta de 9h30, a gente já entra rápido na sequência do jogo para falar um pouquinho dos jogos, como é que foi, dos jogadores, algumas observações que a gente possa fazer, e também falar, obviamente, do jogo na sequência, que é São Lourenço e Vasco, aí sim, estreia do nosso time principal, né, então vamos aguardar, a gente também vai estar falando bastante da escalação, pela hora ali que a gente vai estar entrando, a escalação já vai ter saído, então a gente vai poder também estar debatendo sobre quem vai começar jogando, né. Para o jogo contra o Boa Vista, né, estou olhando aqui a escalação, Vasco deve entrar a campo com Raul, Paulinho, Capasso, Miranda e Leandrinho, De Luca, Barros, Matheus, Carvalho, né, nosso cocão, e o Marlon Santos, que é a cria da base, ou estrela, está aqui na dúvida, e o ataque, Orediano e Paixão, né, então, muitos jogadores da base, jogadores importantes para a gente estar observando, como no caso do Orediano, do Capasso, do próprio Cocão, que é o jogador que a gente sempre entendeu que tem potencial, mas já acabou tendo pouca oportunidade no ano passado, se machucou, inclusive, quando ele começou a ter alguma sequência, e aí depois voltou a não ter mais chances, então também é um jogador importante para a gente estar olhando, o técnico do jogo de hoje vai ser o William Batista, então ele que vai estar comandando o time, E aí, para a sequência, assim, para o jogo contra o São Lourenço, a escalação que está apontando indica, Léo Jardim, Rojas, né, surpreendendo, a gente achou que poderia ser o Puma ou o Paulo Henrique, ele vai vir com o Rojas, pelo menos indica isso, João Vitor, Medel e Lucas Piton, né, então acho que o João Vitor é outro que acaba surpreendendo, né, porque a gente imaginava o Maicon começando de titular essa temporada, por toda entrega, né, por todas as atuações da performance dele do ano passado, então a gente entendeu que minimamente era merecedor que o Maicon se mantivesse no time titular, mas me parece que Dom Ramon vem com o João Vitor ao lado do Medel, né, e aí completando a defesa, como eu falei, o Piton. O meio campo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, aqui na escalação apontando, confirmados, então acho que o Praxedes acaba surpreendendo, a gente imaginava um Jair tendo oportunidade ali nesse início, mas aponta aqui que Praxedes deva entrar. O Zé Gabriel, esse assim a gente esperava que pudesse estar jogando, ainda mais com essas indefinições de volantes, que a gente vai falar já já. E o Paulinho, né, e aí completando o meio campo, aí tá a dúvida, se ele entra com o Paia completando esse meio campo, ou ele vai com o David Davi, não sei como é que se fala, pra fechar com três atacantes, né, porque aí completa o time, o Rossi e o Verrete, então o Vasco deve entrar a campo ou num 4-4-2, ou num 4-3-3. O importante é que a gente avalie, obviamente é o primeiro jogo da temporada, então tem uma questão de ritmo de jogo, né, pra gente também não achar que quem não jogou tudo hoje, é porque porra, continua não jogando bem, então acho que a gente tem que estar avaliando com calma nos jogos de hoje. E em paralelo a esses dois jogos, os bastidores que tá pegando fogo, o Vasco que já tinha dado como certo, na verdade quem deu como certo foi o presidente do New World Boys, com relação ao Juan Esborza, me parece que o Vasco tá desistindo do negócio, né, eu acho que com a convicção do Ramon de querer o Cuejá, né, o Ramon que disse que quer um volante pronto pra jogar, e de fato dos dois, o Cuejá é o que tá pronto, é chegar e escolher camisa, mas eu acho que o Vasco também desistiu do Esborza, que ok, acho que a gente até questionava um pouco a contratação, principalmente pelas cifras, principalmente pelo perfil de contratação, muito parecido com o do Orediano, então a gente tinha algum receio, mas o Vasco praticamente sacramentou o negócio e depois pulou fora. Me parece aqui, eu tava lendo que inclusive o Alexandre Matos ficou bem desconfortável com essa desistência do Vasco, pô, eu imagino, a gente tá falando de credibilidade, né, imagina que você praticamente sacramenta o negócio, e aí corre depois do negócio sacramentar, é muito ruim, né, é muito ruim, um clube que ainda vem recuperando credibilidade no mercado, né, com todos os ocorridos do ano passado, de não pagamento de parcela, de transfer ban, e aí o clube ainda tem esse tipo de conduta numa negociação, não é positivo, mas tomara que pelo menos a gente sacramente Cuejá, a gente ainda sonha com o Lúcio Rodrigues, então o ataque ali, principalmente a parte de lado, ainda é uma carência grande nossa, então tomara que se vier o Cuejá, que não seja pra fechar o ciclo de contratações, que a gente de fato precisa do atacante de lado, principalmente com a saída do PEC, e talvez a do Orediano, esse tomara que ele mude de ideia, enfim, queria convidar de novo todo mundo pra live mais tarde, então lembrando, acabou o jogo de 7h30, né, por volta ali de 9h30, a gente já entra com a nossa live, faz ali meia horinha de live, 10h da noite a gente encerra, pra gente poder assistir, aí sim a estreia do time principal do Vasco, queria agradecer a todo mundo, desejar a todo mundo uma ótima quinta-feira, a gente espera vocês mais tarde, e aqui tem Vasco, porra! Quer um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso! vídeo-teleão. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL